O Supremo, em muitas ocasiões, não respeita a Constituição Federal. O epicentro da crise política brasileira está no poder judiciário. Quando o ativismo vem de baixo, recurso. Agora, quando vem de cima, artigo 49, inciso 11 da Constituição Federal, que diz que compete ao Congresso Nacional zelar pela sua competência privativa legislativa frente à invasão por outros poderes. Meu pai foi colocado em xeque quando falava do artigo 142 da Constituição Federal. É interessante, se a gente pegar o 142, ele está em que título? Da defesa do Estado e das instituições democráticas. O constituinte previu situações em que seria necessário alguma coisa que colocasse os três poderes de novo em harmonia. O que não se concebe é se dizer que o judiciário seria o poder moderador. Um dos poderes não pode ser, ao mesmo tempo, o poder, ele ser o problema e ele ser a solução. Não, nunca foi aprovado pelo Congresso Brasileiro qualquer norma que autorizasse o aborto. Vem o Supremo e entra nessa esfera abrindo, não só do anencefalo, aquela decisão de uma das turmas do Supremo dizendo que até o terceiro mês era possível. Quer dizer, ativismo claríssimo. A questão da união homoafetiva. A Constituição é claríssima, é casamento de homem, o matrimônio é entre homem e mulher. Se quer mudar, então que mude o que foi feito na França. A sua palestra foi uma música para os nossos ouvidos. As suas reflexões foram importantíssimas neste momento da política da vida nacional. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto